Ai porra, to voltando no tempo, merda! Uhuuu! É! Uhuuu! Porra! Porra! Será que eu vou ver mamutes? Olá amigo, tudo bem com você? Você está ouvindo? Porra, Manny! Saudades! Porra! Nunca achei que eu fosse te ver! Porra, Manny! Filho de uma puta! Manny tem uma família agora! Porra! Você! Faça-me um lombo na mostarda! Tá bom, tá bom! Vamos dar oi pro meio, por favor! É! Porra! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus mamutes! Mamute! Mamute! Porra! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Roberto, eu tô passando mamutes, porra! Deixa eu abraçar eles? Deixa eu abraçar eles! Merda! Perdi o botão errado! Meu, cuzão! Vai jogar lança me armo, ó fé! Desculpa, porra! Ai! Vamo, porra! E vê se não caga dessa vez! Vai sem careme! Ai que merda! Eu amo mamutes, porra! Ó rabinho! Ê! Uhuu! Merda! Eu tô pegando fome, porra! Olha! Olha como eu amo mamutes! Eu tenho posteres de mamutes na minha parede, porra! Olha esse dentinho! Olha essa presa! Hum! Esse é o mamute pigmeu de presas brancas Ele adorava comer goiaba Eu não tenho mamute só na parede Porra, mamutes no teto Eu durmo olhando pra mamute Não só olhando pra mamute Eu durmo com mamutes Porra, esse é o mamute anão da sardenha Esse era fã de gorgonzola Porra, eu adoro meus pôsteres, são muito lindos Mas os meus preferidos são os da porta Um triângulo amoroso de mamutes Porra, porra, isso é demais Ele tá dormindo Nossa, mas esse é bonito demais Acordei ele logo, eu quero brincar com ele, cara Olha, ele tem uns apetrechos de madeira na cara Esse era um mamute punk, provavelmente Que foi, pessoal? Meu Deus, é o Diego, Diego, porra Diego, dá pra sair de cima do mamute, ele tá dormindo Meu Deus, Diego, não é hora de brincar agora, mas que merda Saia, mas saia, porra Diego, se comporte, Diego Não é hora de colorir as pessoas de vermelho Diego, saia, porra Isso é perigoso, merda Não quero cair, não, não, saia Porra, mas que merda Porra, ai, ai, ui Ui, ai, ai, tô caindo Merda, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui Mais, caindo, ai, ui Esse joguinho é demais, porra Ai, merda Roberto, queda foi grande, hein Roberto, mas cê é feio, hein, cara Puta que parada Vai a merda, cara Tô morrendo, porra Morrendo? Porra, eu achei que era uma fantasia de carnaval Me desculpa Não pede desculpa, porra É só um joguinho Tá bom, falou, Roberto Vamos nessa Deixa eu explorar minhas habilidades de homem das cavernas Vou fazendo um arco Com o arco eu posso fazer muitas coisas divertidas, porra Atirar flecha no pé Isso deve ser divertido demais Porra, cadê meu pé, merda Eu não tenho pé Que merda Como eu vou comprar sapato agora, porra Bom, tem outras brincadeiras que podemos fazer com o arco Como, por exemplo Correr atrás de sua própria flecha Isso deve ser demais Bora Um, dois, três e... Uuuu Para Ah Merda Porra, olha aqui Alguém pisou no ketchup Sujou a caverna inteira Mas que idiota Alô, você pisou no ketchup, amigo Olha lá, ratinho Olha lá, ratinho Meu Deus do céu Puta merda Esse idiota pulou na água Com pé de ketchup, porra Mas que água refrescante, porra Estou adorando este banho Diego Ô, Diego Porra Acho que ele botou alguém pra dormir E tá levando pra cama Não vamos fazer barulho pra não acordar O Diego já foi embora, tem um braço aqui Vamos... Meu Deus, amigo Quer uma Ruffles com água pra melhorar? Olá, moça, tudo bem? Você está fazendo um churrasquinho de Neandertais aqui? Eu estou com fome, você pode... Calma, moça Que isso, porra? Está fazendo cocô? Está fazendo o quê, porra? Você usou droga? Vai ficar se mexendo, o Diego quer brincar de pique-escones Aí, ó, te achou, merda Diego, vou ter que queimar tua rosca de novo, filha da puta Sai pra lá, merda, depois a gente brinca, porra Não sabe a hora de brincar, merda É, corre, porra, não sabe lidar contigo Faz, porra, sai, sai, fora Porra, Diego, você está teimoso hoje, hein, cara Vai ficar sem whiskas depois, hein, filho da puta, pá Diego, me obedeça, porra Ai, porra, que dentinho Ah, socorro, porra Eu nem fiquei com medo, Diego Relaxa, aí, ó, trouxa Não tem mais whiskas pra você, é, não adianta reclamar, porra Que foi? Não adianta fazer essa cara aí, porra Eu converso com o tigre mesmo, foda- Ah, meu Deus, você tem um colar de orelha Puta que pariu, acho que eu quero me casar Assim você pode tirar a cera do ouvido E colocar em outro ouvido Puta que pariu O colar é meu Tá bom, só estava admirando Não precisa ser grossa É, se você quiser, eu tenho um colar de narizes aqui Não, nariz eu já tenho de sobra, obrigado Eu vou numa feirinha vender esse colar de orelha Vamos? Não, me desculpa, mas eu estou em outra aventura Preciso achar mamutes Mamutes? É, mamutes Por quê? Quero ir caçar mamutes comigo Porque está indo embora, morro Você se chama Regina, é isso? Não, meu nome não é Regina Vem aqui Ah, voltamos pra caverna? Tudo bem, tudo bem, eu estou com fome Você tem alguma coisa aí? Ervilhas negras Sou fã de ervilhas negras Você sabia que elas fazem crescer pelos nuanos? Hum... Acho que eu preciso ir ao banheiro Você tem uma gilete aí? Pessoal, eu acabei de achar uma tartaruga que faz barulho de cachorro Olá, amigos, vocês gostam de mamutes? Não, não, odeio mamutes Não, odeio mamutes Não, então toma ali, porra Só fãs de mamutes podem coexistir comigo, porra Morram, mentecaptos Mamutes, porra Mamutão Z2A, porra Vocês querem comprar jogos do barato? E bons? Z2A, tem jogo pra caralho, porra Vai lá e compra agora E esse foi o vídeo Far Cry Prime Para que joguinho do caralho Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem aí no comentário Se vocês querem que eu continue Far Cry Prime Far Cry Prime Far Cry Prime Ou se vocês... Chega, chega, saladinho Chega de Far Cry Prime Deu, deu Se vocês querem que eu continue a saga dos mamutes Pra achar o mamute perfeito E montar nele É, dá pra montar num mamute nesse jogo Mas é isso Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Siga minhas redes sociais Aqui do lado Ó, ela apareceu Tipo mágico Mamutes Muito obrigado pra você que assistiu Não esqueçam que terça tem vídeo novo Porra Tamo junto, tá, só porra I... Malute I... I...